Olá, muito boa noite ou boa tarde para você que está assistindo a reprise do Cultura Catarina. Sim, todos os domingos, pontualmente às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado com a cultura e a arte do estado de Santa Catarina. A gente seleciona quadros de arte, de culinária, também de música e faz uma miscelânea, uma aquarela cultural. Eu te apresento aqui na TV Univale todos os domingos com reprise e segundas ao meio-dia. E hoje eu estou lisonjeada e super impressionada com essa presença que eu vou apresentar para vocês. Descobri, ela é de Floripa, o nome dele já é chique, sente só a pronúncia, François Muleca. É isso? Acertei? É isso, é isso. Você é uma coisa de Deus, é maravilhoso, sua energia é tudo de bom, mas eu quero saber se você é catarinense. É catarinense? Não, não, mas eu moro aqui, eu sou acolhido pelo chão catarina. Conta um pouquinho da tua história, quem é François Muleca? Bom, eu nasci em São Paulo, não conheço São Paulo, passei por muitas cidades, tipo 13, até parar em Florianópolis. Isso com 26 anos? É. Tá, por que parou em Floripa? Por causa da UFSC? Para estudar, fui lá para estudar e aí eu trabalho com música e acontece de sei lá. Acontece de sei lá, adora essa frase. O que você estuda na UFSC? Eu estudava na UFSC Letras Alemão e agora eu estudo pedagogia na UDESC. E a tua família, ela é completamente musical? Teus pais são de onde? Meus pais são congoleses, meus pais, meus irmãos. Quando eles chegaram no Brasil, eles trabalhavam mais nativamente, assim, com shows e tal. Ah, eles cantavam mesmo? Sim, sim. E o estilo deles? Eles traziam aquela cultura de lá e misturavam com o brasileiro? Era uma loucura. Era uma mistura, assim, de música brasileira com... Era bem menos mistura de música brasileira. A parte de música brasileira vinha por parte dos instrumentistas que acompanhavam. Sim, e eles traziam o estilo deles. Eles faziam a música deles e tal. Mas aí acaba que é uma coisa você fazer um som in loco, um som africano com músicos africanos, é uma história. Você faz com músicos brasileiros, já tem uma outra cara, o tempero, né? Como você fala bem. Dá um acento diferente. Tô impressionada. E você cresceu ouvindo o quê? Eu cresci ouvindo muita música do Congo, fitas cassete que eles têm em casa. Ai, diz o nome que eu quero pesquisar no Tio Gugu. Tio Gugu. O Tio Gugu é legal nesse sentido que... É, o que que... Diz alguma coisa que você... Papawemba. Papawemba. É... Kofiolomide. Kofiolomide. Uhum. E Tchalamuana. Tchalamuana. É. Ainda bem que tá gravado, que eu não ia lembrar disso nunca depois. É, mas eu não. Tô curiosa. Quero saber teu estilo ao vivo. Já pesquisei sobre você no Tio Gugu. Obviamente, no YouTube tá repleto de vídeos teus. Você tava mais cabeludo. Você é muito mais bonito pessoalmente. Ô, Glória. Muito mais estiloso. Esse é o François Muleca. É isso? Isso. Nos apresente sua qualidade musical, que certamente é de impressionar. Opa. Então, vamos lá. Essa é uma... É um filho recente. E quando vem uma música nova, a gente fica ninando ela mais tempo, vem com mais gosto. Chama Signo Chinês. Signo Chinês. François Muleca no Cultura Catarina de hoje. Sente e baleca comigo, seu moço. 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 Deixa que eu pago a contar. É tempo que vale a pena. Ajude a varrer a noite em busca de coisas pequenas. Que responda as várias perguntas acerca de quem sou eu. Boito e moço sentado na praça, leve caminho de vida, enfrentando a vacalhada magra, o berne, o perigo, a ferida. As sopadas de toda a calçada, esperanças de toda a família, desencontros de toda a estação. Sente e baleca comigo, seu moço. Boito e moço sentado na praça, leve caminho de vida, enfrentando a vacalhada magra, o perigo, seu moço. Adorei, muito bom, estou morrendo de curiosidade, quero saber mais do teu trabalho, onde as pessoas podem encontrar a tua música. Só que agora, como eu te falei, a gente mostra diversos aspectos culturais do nosso estado. A gente tem um quadro chamado Prato Catarina, que a gente divulga só as receitas do nosso estado. E a gente vai então conferir o quadro de hoje com a chefe Mariana Guedes, qual será a região que ela foi buscar um prato bem gostoso para o nosso quadro de hoje. Confira a receita. Olá, bem-vindos ao Prato Catarina de hoje. Hoje a gente vai fazer uma receitinha de tolcinho do céu, que é uma receita portuguesa. Então, consequentemente, a gente utiliza muito aqui no nosso estado, na nossa região. Uma receita bem prática, a gente vai... é uma sobremesa, pode ser um lanche da tarde. A gente vai bater tudo no liquidificador e assar no forno. Então, vamos aos ingredientes. Um litro de leite, clara em neve de quatro ovos, duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, duas colheres de sopa de nata, pode ser também creme de leite sem o soro, e três colheres de sopa de coco ralado. Agora a gente vai bater tudo no liquidificador, exceto a clara em neve, que essa a gente vai misturar manualmente no final e depois a gente vai assar. Depois de batido, eu vou colocar em uma tigelinha aqui, a gente chama de bowl, né? Esse utensílio facilita a gente conseguir misturar. Vou despejar esse líquido aqui dentro. E agora eu vou mexer a clara em neve, tá? Bem delicadamente, de preferência assim, ó, de baixo pra cima, né? Fazendo esse movimento circular. Aí assim eu vou misturando, né? Até ele ficar bem homogêneo. Não tem problema ficar esses picos assim de clara, tá? Isso aqui dá uma leveza pro nosso sobremesa. Depois de misturado, a gente vai colocar numa forma untada, com óleo ou com margarina. Ele é uma cocção lenta mesmo, tá? Essa clara, ela sobe, então fica aquela casquinha por cima, depois de assado. Agora eu vou colocar no forno, pré-aquecido, aproximadamente 190 graus. E ficar controlando, né, a aparência, quando ele estiver douradinho. Depois, então, de 40 minutos de forno. Isso vai depender muito do forno de vocês, né? Então tem forno que é mais potente, forno que não é tão potente. Mas o ideal é que ele fique com essa casquinha e que fique firme assim, né? Então a gente aperta assim, ó, que ele tá firme e vê que ele tá cozidinho por dentro. Então espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo Prato Catarina.